Vem pôr a blusa, vem! Olha lá! Vem! Vem pôr a blusa! Deixa eu te pegar, pôr a blusa. Eu vou te pegar, pôr a blusa. Vou pegar. Vem pôr a blusa! Vem pegar a blusa! Ó! Vem pôr a blusa, vem! Vai lá pegar eles, ele vai pedir de novo. Vem pôr a blusa! Vem pôr a blusa! Vou te pegar! Vem! 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 Vem pôr! Vem pôr! Vem! Vem pôr! Vem pôr! Vem! Vai, some daqui Some Tchau Eu vou pegar você Eu vou te pegar Eu vou te pegar